As obras no Camp Nou estádio do Barcelona estão a todo vapor, lembrando que essa obra é de ampliação do estádio do time catalano, que será o maior da Europa, já é um dos maiores e vai ficar ali com a capacidade, se eu não estou enganado, para 115 mil espectadores. O cara está reformando logo ali a parte do gramado, vai ter aquela mais arquibancada ali ao lado e as reformas estão desse jeito. E aí o sentimento que fica é, como que você se sente vendo essa reforma do estádio? Estádio do Barcelona, que é místico, várias e várias viradas aí do Barça na competição, na UEFA Champions League, aquela contra o PSG memorável que o Neymar acabou com o jogo, vários e vários clássicos ganhos aí contra o Real Madrid, o Real Madrid também já ganhou várias vezes aí, né? Cristiano Ronaldo, com o Vini Júnior, Benzema, etc e etc. E aí, podia ser que o Messi voltasse a jogar nesse gramado, né cara? Por que não nesse estádio aí com mais e mais gente, né? Pô, pena o Messi ter ido para a MLS ao invés de ir para o Barcelona.